Ô doutor, eu queria saber se tem no seu livro, o estudo, qual é o efeito que as redes sociais causam pra essas coisas. Se você viu, desde o fenômeno que começaram as redes sociais, se isso teve um efeito nos seus pacientes, se a rede social ficou predominante pra despertar essas questões de ansiedade e depressão. Cara, muito legal. Esse livro eu trago personagens, que são reais. Claro. Então tem a Lorena, que tem síndrome do pânico, tem um jornalista, então cada personagem tem o seu nome, tem a sua história, o seu diagnóstico e as suas questões. E esse jornalista, ele tem problema com rede social no livro. E aí a ideia é que cada leitor possa... Eu sou a Lorena, eu sou o Daniel, eu sou o fulano. Você pega o personagem e o cara se identifica. Porque tem o empresário, tem a dona de casa, tem aquela mulher que viveu a vida inteira com problemas de relacionamento. E tem essa questão da rede social muito interessante. Eu não tenho dúvida, e isso já tem vários estudos mostrando, a toxicidade das redes sociais e a saúde mental no geral. Eu vou te dar um exemplo. Teve um estudo muito interessante que mostrou que, em média, nós temos 2.600 toques no nosso smartphone por dia. Mais ou menos 76 momentos com o smartphone. Dos 10% das pessoas que mais consomem isso, isso dobra, vai para 5.600 toques no smartphone. Quando perguntado para essas pessoas, o que elas acham da relação dela com as redes sociais, 50% falam e reconhecem que é excessivo e que estão ansiosos por isso. Mas há um fenômeno mais interessante ainda. Eu não sei se vocês ouviram falar do FOMO. Sim. Que é aquela necessidade de estar antenado. Isso está acabando com a saúde mental das pessoas. Inclusive, há um movimento chamado JOMO, que é o JOIN, que é o contrário. É a gente tentar controlar melhor essa rede social. Então, estima-se que 30% das pessoas que consomem muitas redes sociais podem desenvolver transtornos de ansiedade por causa do excesso de toxicidade e aí o cortisol. E qual dica que o senhor dá para essa turma? Só fazer um break rapidinho. Depois do intervalo, o senhor responde essa. Não, não. Pode responder. Eu só vou fazer para a rede agora. Ah, boa. Um break rapidinho aí para o Rogerinha, para o Reginaldo. Daqui a pouquinho, a gente volta com o doutor e a gente continua o papo aqui na Panflix. Jovem Pan. Jovem Pan. A dica que você quer? É a dica. Quando a pessoa vai te procurar, fala assim, eu não consigo. Isso aqui é um vício para mim. Se eu fico longe do meu céu, acabou a bateria, eu estou em algum lugar, estou desesperado, eu quero saber quem postou, se me mandaram mensagem. WhatsApp. Que dica que o senhor dá para a pessoa dar aquela aliviada, segura na respiração? Qual é que é? Eu trato igual dependência química. Sim. Então, a ideia é dessensibilizar e diminuir esse contato progressivamente. A gente não trata um alcoólatra tirando o álcool dele amanhã. Existem medicações que ajudam nessa ansiedade patológica gerada pela necessidade do contato com o smartphone. Então, a medicação ajuda muito. Mas é perigoso a medicação, né? Aí tem que saber prescrever. Não é o remédio do vizinho, não é o remédio da avó. Por exemplo, tarja preta, essa classe de medicamento, ela é muito perigosa. Por isso que eu coloquei o título anti-tarja preta para chamar a atenção das pessoas para essa questão.